Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo na paz de Deus, por aqui graças a Deus, tudo certinho Nós aqui na nossa lojinha, repleta de mercadoria boa, olha Rodafão E hoje, com imenso prazer, entregando mais uma joinha, lá pro seu Joel, lá de São Paulo Tá indo embora, nosso amigo aqui, irmão motorista Casluinho, tal Caloi Tá fazendo o transporte do caminhão pra ele pra São Paulo Rapaz, ligou pra nós aí, confiou na Ricardo Caminhões, depositou o dinheiro sem ver o caminhão Posteleito 2019, mas olha o naipe da maquininha, coisa linda Ó a viagem, Caloi, Deus abençoe, valeu Olha aí ó, parceiro feliz da vida Saindo agora, são oito e meia da manhã Acredito que tá por uma hora, um pouquinho da tarde Já vai estar lá no tal do Santo Paulo, terra da garoa Um abraço pra todos aí Deus abençoe cada um de vocês aí Tá lá o bichão Olha lá Olha ele aí ó Senhor Joel, mais uma vez que Deus abençoe Consagre esse caminhão, que vocês consigam ganhar bastante dinheiro E que seja o primeiro de muitos Vamos embora, bisclé Nós por aqui, tá frio hoje no Curitiba, olha aí ó Tempão nublado, dez graus Hoje é uma quarta-feira que Deus nos deu Mais uma vez, Senhor Joel, muito obrigado pela confiança Caminhão daqui a pouquinho já chegando aí O senhor vai ver que é até mais bonito que eu falei, tá bom? Deus abençoe muito sua vida e vida dos seus aí, seu sócio Eu não sei o nome dele, mas que Deus abençoe aí Da empresa toda E precisando de nós, estamos à disposição sempre E continuamos aqui na nossa lojinha Olha ali ó Mercedão 2544-14 Máquina linda Logo, logo, vídeo no nosso YouTube E ali no cantinho Quem que é? Olha ele aí ó 113,95 Engatado na 2X Nossa açãozinha Tá bombando, graças a Deus Vendemos vários números já Eu acho que foi pra quase 50% de numeração vendida Em 13 dias Deus abençoe a todos aí Logo, logo Essa máquina vai pra um novo lar E nós continuamos aqui ó Deus abençoe a todos Tudo de bom Meu parquinho de diversão Oh Deus é bom Tudo de bom